Fala galera, beleza, tá falando do Cláudio, só mais um vídeo Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo o segundo episódio aqui, episódio sei lá Do como fazer um skin cartoon, beleza Nesse episódio aqui eu vou falar de episódio porque o vídeo é meu, eu falo como eu quiser Então eu vou estar ensinando vocês aqui a como pintar, beleza Eu não vou estar ensinando, ensinando aqui, eu vou estar ensinando vocês como eu faço, beleza Vou estar ensinando como eu pinto Então você vai ter que ter uma layer e uma linework, lógico Então bora lá Primeiramente você vai ter que vir na layer, beleza Clicar nessa varinhazinha aqui e marcar aqui onde você quer pintar, beleza Vou estar pintando aqui, calma aí, moleque Tá pintando primeiro isso aqui, beleza Aí você vem na layer, pincel e escolhe a cor que eu vou estar escolhendo o vermelho Tô pintando aqui na... Tá doido aqui Então aqui no seu assento agudo você vai diminuir Na sua chave você vai aumentar o ponteirozinho, ó Tá vendo? Tá aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo, beleza Então você vai pintar aqui Deixa eu pintar aqui de boa Tá aí, eu acho que tá meio escuro Aí você pega o escuro, o vermelho escuro aqui, ó Pega o eye blush e vai passando aqui, ó Nas bordas Beleza? Você dá uns detalhezinhos assim, ó Beleza? Uns detalhezinhos assim Depois você pega o blur e vai passando aqui assim Não é aquela cartoon, nossa, que cartoon Cartoon foda, não Mas é uma cartoon, beleza Vou pegar o vermelho aqui de novo Tá passando aqui, ó De novo De novo Vou pegar o blur de novo aqui Valeu, moleque Botão direito, ó Você vai pegar a cor que tá aqui, ó Esse vermelho, ou esse vermelho escuro Vai clicar com o botão direito e ele vai tá pegando, beleza De boa Pronto Aqui A parte da frente aqui já tá feita, beleza Então é simples, mano Eu tô fazendo desenho simplesinho aqui Só pra não demorar o que tem lá Você vem de select aqui, ó De seleciona aqui o que você selecionou Vem na varinha de novo e seleciona aqui onde você quer pintar Aqui vai ser o mais escuro aqui O que nós é toda Pega o blur, ó A luz que você selecionou Lá pra trás Aqui Eu pego o escuro aqui Pega o blur Ó isso aqui, ó Deixa eu pegar aqui o ar blush de novo As blush Droga As blush E o blu 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 Tá aí, ó Já tá ficando bem legal o cartão já, beleza Então você vem aqui de novo em linework De select E seleciona Você vem na varinha E seleciona o que você quer Meio pincel Pega o vermelho aqui E pinta Agora você pega o ar blush Deixa eu diminuir um pouquinho aqui Tá ficando só essa parte assim aqui Disse de novo Ego Ago Ago Ego Ago o brilho é não tá essas coisas tudo não é que ele seleciona marinho de novo se você quer você tá vendo seus partidos aqui ó você pega o select e vai selecionando aqui ó pra não ficar feio nas partes branca feia você quer fazer uma cartuna tem que ter criatividade e paciência paciência é uma coisa que não tem muito mais quando eu tenho nada pra fazer assim eu venho aqui desenho a gente não pode o que tem que ver o ar de luz e passa o que é o brilho o pedaço tá bem legal já agora vamos pra parte do cabelo aqui de seleção na chave cabelo eu vou pintar de um milho que marca o marrom o que tá aqui uma roma disse que eu vou pegar esse laranja aqui o ar de luz está passando o porto está passando aqui só para dar aquela velha decorada aqui você diminui, calma aí, eu já faço isso, você pega o blur, aumenta um pouquinho aqui e passa aqui nas pontas, aqui do laranja, tá dando esse desfoquezinho aí, ó, aí você pega aqui o laranja, laranja bem forte, diminui aqui, pronto, esse vai tá bom, você vai passar aqui assim, nessas pontinhas aqui, tá com o mouse aqui, mano, eu tô com o mouse, uma posição ruim aqui, vai ficar tudo torto, beleza? Depois eu vou tentar fazer um escuro aqui, pronto, você vai tá fazendo isso aqui tudo, ó, vai não, cadê um detalhe mais legal, é que você pega o airbrush, pega um branco, um cinto meio branco, aí você ganha um pouquinho aqui, e passa aqui no meio, tá, isso aqui no meio, aí pega o airbrush, aí você diminui o airbrush, e passa aqui ó, o droga, calma aí, deixa eu pegar esse cinza, aí faz assim, aí você pega o blur, passa aqui, aí você vai pegar o laranja de novo, sei que é um pouco demorado isso aqui, mas vale a pena, passa aqui de novo, mesmo, deixa eu fazer um pouco mais, pronto, o cabelo aqui já tá feito aqui né, então que não sai, esse legal assim está bom agora vamos para a parte da pele seleciono deixa eu ver aqui eu vou fazer o segredo aqui, ou não, eu vou procurar aqui a cor que você quer Pronto, aí você pega mais escuro aqui, pega mais blush, aí vai passando aqui nessas bordas aqui, passei aqui nessas bordas, um pedaço sombrio do cabelo, aí pego blue, passei aqui beleza, você pega as blush aqui, aumenta, passa uma metade aqui da cara, na outra metade pego blue, e passa aqui ó, beleza, aí você pega o pincel normal, clica no botão direito aqui ó, e passa aqui ó, aí pego blue, e passa aqui ó, pronto, pego aqui, pego blue aqui ó, pego aqui ó, e passa aqui ó, e passa aqui ó, e pronto, até que tá bom né, se você quiser você pega a blush, pega o espiro, e passa aqui embaixo, aqui no nariz, aqui ó, uma coisa que eu me lembrei agora, que eu me esqueci de fazer sobrancelha, mais de boa, não dá nada não, pronto, passa aqui ó, e pronto, aí se você quiser pra dar um detalhe mais legal, você pega o pincel, faz um bem pequenininho assim ó, e passa aqui nessas partes bordinhas aqui ó, calma, eu tô passando aqui só nessa parte da cabeça aqui, só pra demonstrar a vocês como é que fica, beleza, deixa eu tô passando aqui ó, tá ficando aqui ó, pra mostrar pra vocês como é que fica, beleza, qualquer coisa se vocês quiserem aí eu deixo um pack de template, que eu que fiz, beleza, pronto, a gente vai dar um detalhezinho mais legal, você vem, seleciona o cara, seleciona aqui o peito, pego o pincel, pego essa cor, aumenta e passa aqui, pega o escuro aqui, pego a blush, passa aqui ó, pronto, pego o pincel branco, diminui, e passa aqui ó, tem que dar que você passa aqui também ó, pronto, você vê que tá torto, tá lendo aqui que eu passei aqui de branco, mas eu passei só pra não e não demora muito, pronto, vem, seleciona o braço aqui, pega, pronto, aí que eu vou, aí que eu pego, e você vai pego, e passa aqui ó, pega, pego, e passa aqui ó, pego, e passa aqui ó, e o amor abre a porta aqui um favor chegou amanhã então você vem pega o pincel não sei não sei o notebook nem foi por aí hoje E aí 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 Você viu que ficou legal aqui Olha o barulho E aí E aí E aí Que eu vou até aqui E aí E aí E aí E aí O que é de E aí você pega o pensão, pega o branco, diminuiu um pouquinho aqui, vai fazer isso e assim, vai agarrir e aí o que você faz? o r2, pega o cinza aqui, bota o cinza aqui em baixo, só em baixo, beleza? do r2, isso, você pega o branco, tá muito grande, passa aqui ó pronto foi o outro falta esse pronto, aí você vem acho que o outro é que vai lá tá? dobra a parte só, bora aqui vai dar um pouco aqui ó ó aqui o pai, eu vou fazer daqui não, não é tudo aí, quem é, pai? quem é? quem é essa, essa bagunça? quem é? caralho, essa é o mesmo faça o pensão, viu? se liga no barulho se liga no barulho o blu pega o amarelo e passa aqui assim pega o blu o blu e sai desfocando pronto assim, vou fazendo o olho aqui ó né ó ó ó ó ó ó ó Você vê que ele é branco Diminui um pouco Passo aqui 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 Calma, mãe Cadê o pincel Faz o rod de o quê Cadê o rod? Cadê ele? Cadê ele? Só botou os pinos Vai bater o round x E a limpeza Foi feita É, tô indo ali nova vez pro pai Manutenção, viu? É um monte de brinquedo O pai abriu aqui Seleciona Ai, ô Eu já fazia tarefa pro seu pai Já, já Eu vou pegar na gente Seleciona ai Seleciona ai Então galera, o vídeo é esse aqui Espero que tenham gostado Deixa o seu like ai Esse é o resultado final, beleza? Então deixa o seu like ai Comenta o que que você achou Compartilha Se é o seu primeiro bem no canal Se inscreve ai ai Mais valeu, falou e fui Tchau É Tchau 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 Obrigado.